A escada tem que ficar enorme pra chegar no baú. Será que você vai conseguir, Rodrigo? Meu Deus. Será que o Rodrigo é um bom fabricante de escadas? Será? 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 Você garante? Será? Gente, você sabe falar isso? Tá bom, Rodrigo, vai. Quero ver, vai. Quero ver se você é bom mesmo. Ih, deixou um degrauzinho ali pra trás, hein? Cara, eu acho que é a maior escada que a gente já viu aqui. Eu tô chocada, Rodrigo. Eu tô chocada, Pau. Verde, 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 verde. Meu Deus. É recorde.